Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, eu sou a cantora Cris Louvani, estou aqui com a minha amiga Magda A paz do Senhor Nós temos uma palavra dos céus para o teu coração através deste livro Medite aí, amém? Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Escuta Mas Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu não sei como você chegou até este vídeo Talvez cansado, sobrecarregado Mas Deus mandou a te dizer Mas Deus manda te dizer que ele conhece a tua dor E ele diz assim Volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Ei, por que você está querendo largar a rede? Olha o que Deus manda te dizer nesta hora Escute aí A noite já passou A tua hora cheitou Pegue a tua rede Volte para o mar Volte para o mar Volte para o mar Volte para o mar Não é hora de parar Deus, por dentro do seu caminho Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou parar Volte para o mar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou parar É feliz Quem mandou você parar Volte para o mar Tudo no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Entendeu? Que pra Deus fazer na tua vida O que Ele prometeu Você precisa estar com a rede na mão Então não largue a rede Em nome de Jesus Amém Oh glória